Como sabemos, a intervenção federal, embora muitos não concordem, outros concordem, é uma medida que foi tomada para tentar conter um pouco do avanço da violência que está tomando o nosso Estado, em específico em Niterói, que é onde nós vivemos na pele todas essas questões da violência que realmente chegou num momento catastrófico. Esse final de semana, por exemplo, nós vimos diversas notícias falando a respeito da questão da violência, vários roubos e assaltos nos quiosques, padarias foram assaltadas, lojas de conveniência, então a questão da intervenção federal, embora divide opiniões, coloco aqui minha opinião novamente, sou totalmente a favor, é uma medida necessária, contudo é um paliativo, isso é óbvio, é um paliativo, é uma medida que, após ter passado toda essa, quando se esgotar essa medida, obviamente que essa válvula de escape, ela se tornará inócua e a panela de pressão voltará a estourar. O que nós precisamos realmente é de mudanças estruturais, e quando digo mudanças estruturais, eu não falo somente as questões de educação, saúde, assistência social, que são necessárias sim, mas a falta de oportunidades nunca pode ser a justificativa para a criminalidade, porque se assim fosse, toda a favela, todas as favelas seriam 100% de marginais. A maior preocupação do niteroense, e eu acredito de qualquer outra pessoa que não viva na capital do estado, com relação à intervenção, é colocar somente na capital esses militares, alocados somente ali, obviamente que fará com que haja uma fuga em massa da bandidagem para os municípios adjacentes, como já vem ocorrendo, por exemplo, com a questão da UPP. E por essa razão, por conta dessa preocupação, e muitas pessoas nos questionam, os moradores de Niterói, os cidadãos de Niterói nos questionam, quais são as medidas que nós vereadores estamos tomando com relação à violência, e eu me sinto muitas vezes mãos atadas, porque todos sabem que o vereador, sobretudo o vereador de oposição, não tem muitos instrumentos a seu alcance para tratar das questões da segurança, porém não podemos lavar as mãos, isso é óbvio. E como há essa preocupação dos moradores com relação à migração dos bandidos para Niterói, nós fizemos um ofício para o interventor general Braga Neto, ao presidente Temer também, e pedimos que ele tenha um olhar de cuidado, não só com o nosso município, mas com Maricá, São Gonçalo, todos os municípios adjacentes com relação à criminalidade, e que coloque aqui também as forças armadas, os militares, para que se possa conter essa criminalidade. Uma medida necessária, um paliativo, porém, para sermos cirúrgicos nesse problema, fazendo uma reestruturação do sistema, é necessário garantir que o policial, ele tenha a sua retaguarda jurídica para exercer sua função e não ser criminalizado por combater o crime, fazer uma reforma no sistema penal, revogando os benefícios penais que fazem com que o bandido possa ir para a rua, cumprindo pouco tempo de pena, sobretudo aqueles que cometem crimes hediondos, e acabando com a audiência de custódia. Assim, poderemos trabalhar de forma com que, para longo prazo, nosso país possa conter um pouco dessa crescente onda de violência que não ocorre somente no Rio de Janeiro e no nosso município, Niterói.